Boa noite pessoal Como é que vocês estão? Vamos ali numa missão Queria falar pra vocês aí que estão inscritos no canal do Thiago Mó satisfação ter vocês aí Porque eu fiz o canal mesmo No começo foi pra Mostrar eu empinando Tá ligado? Trocar ideia Aí depois eu comecei já a fazer um negócio já mais Voltado pros inscritos mesmo Falar alguma coisa, conteúdo Não ficar falando besteira Depois mano, comecei a ir na igreja Consegui o carro Tá turbo Então muita coisa boa acontecendo na minha vida E eu queria falar pra vocês Que é devido eu tá indo na igreja E não é devido só a igreja Mas é o comprometimento que eu tô tendo assim Com a fé Com a fé Vamos dizer Porque eu sou errante Eu sou pecador Eu faço coisa errada Você sabe que é difícil Ninguém é santo Mas eu tô lutando pra ser correto E Deus tem me ajudado Aí você vai me falar Ó onde você vai Qual a igreja E eu falo com muito orgulho Eu vou lá na igreja universal É aquela lá que o povo fala Que eles roubam a gente Tal Pede dinheiro É aquelas coisas Mano Eu pra falar pra você Quando eu entrei lá Não tinha nenhum real Entrei de chinelinha É Fui um tênis velho E ia mano De ônibus Agora eu tenho um carro turbo Então Você tira suas conclusões Né mano Não fica com preconceito Se alguém falar alguma coisa pra você Respeita Procura saber Pá Se você não for de acordo Não gostar Larga Mas não mete o pau né E Ó Tá rolando aqui A rap é compromisso Mas tá muito baixo Então mano Crê em Deus Se você quiser conhecer a igreja universal Dia de segunda Tem Congresso para o sucesso É uma reunião Mas Tem uma palestra Assim Voltada pra O empreendedorismo Sabe Uma palestra motivacional Cara Se você quiser crescer Se você Quer fazer essa prova Vai numa igreja universal Na dia de segunda-feira E Tem estacionamento aqui atrás Beleza Obrigado E aí É aqui que eu guardo Seu dinheiro Faz lugar pra você guardar Olha aí Lá embaixo Você pode guardar também Tem gente que fala aí Jovem Véio Fala aqui com nós Dá uma guinada Na sua vida Tem elevador Que você traz essa senhora Beleza É a justiça Que a luz da vida Ganha essa pessoa Que não faz o que se senta O que precisou de nada O que é de hoje E o que é de Jesus Tirar a luz da hora Na glória epológica No meu caminho O que eu sou do poderoso Que a luz da frente agora O que a luz dessa pessoa Converte a luz da tristeza Em plena prosperidade Em riqueza Em abundância Uma vida Não vai renovar A promessa do Senhor A conquista Na vida dessa pessoa Aca a luz da glória Aca a luz da igreja Aca a luz da casa dela Aca a luz das crianças Aca a luz da luz da área Aca a luz da joia Pra quem andava de ônibus Tá bem legal andar não Isso é graças ao Senhor Jesus Graças às minhas correntes Ao dízimo É Eu dou o dízimo mano Olha lá a igreja Eu dou o dízimo mano E não fiquei mais pobre mano Olha aí Você acha que essas pessoas Tudo é burro E tá sendo enganada Ou você acha que elas Tiveram a prova com Deus E tão tendo as suas respostas Aí é com você Meu parceiro Vamos ligar aqui o zelo Ó Atenção no trânsito Não mosca Nós vamos depois dessa Vamos que vamos Vamos que vamos Tá ligado que nós é chave Atenção no trânsito 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 Obrigado.